Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul, de estrelas, pontilhado, a lua branca. Olá meus irmãos em Cristo Jesus, amigos dos cabos cibernéticos, pastor Jonias. Lição 6, o amor que adora a Deus, direcionada para o dia 6 de novembro de 2016. O textuário, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Verdade aplicada, o amor que adora a Deus, vai além do discurso e se configura em atitudes cotidianas. Objetivos da lição, aprofundar o entendimento das dimensões do genuíno amor, despertar o entendimento sobre a inversão do amor na atualidade, e evidenciar o verdadeiro amor que adora a Deus. Textos de referência, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 2, versículos 4 a 5, do capítulo 13. Meus queridos internautas, nesta lição descreveremos sobre a distância entre o amor teórico e o prático. É como se fosse o polo norte e o polo sul. Eles estão distantes à praticidade da teoria. Estamos inseridos num contexto de grandes discursos, grandes tratados sobre o amor, mas, no mesmo tempo, a grande maioria está em sequidão de amor. Se fala muito em amor, porém, o amor está escasso. Nesta lição, vamos aprender o verdadeiro amor, o amor que adora a Deus. O que é o amor? Vamos a uma definição da palavra amor. Alguns o consideram uma emoção, outros dizem que é um sentimento romântico, platônico, poético. Para outros, é uma atração ou um impulso passional, ou seja, da paixão. Esse eu poderia categorizar como o amor eros, o amor paixão. Os cientistas dão uma definição do amor como sendo um choque neurohormonal disparado por uma série de reações bioquímicas, ou seja, as pessoas estão com esse sentimento latente nas próprias glândulas. Mas eu quero vos categorizar aqui, antes de adentrarmos neste aças importante tema, que este amor é o amor paixão, é o amor eros, é o amor que direciona para o sexo, é o amor que direciona para a atração entre pessoas de sexo opostos. Mas nós vamos tratar de um amor verossímil. E vamos ver aqui as características do amor que não adora a Deus, o amor que adora a Deus. E a ausência do amor distancia a igreja da verdadeira adoração. Então, características do amor que não adora a Deus. Ele é sectarista, é o amor faccionado, é o amor que causa cisma, que causa rachaduras, partição. O amor formalista, é o congelamento do amor, o amor ativista, desvio do amor. O amor ideologizado, aí é uma farsa, apenas uma aparência. O amor secularista, é a perversão do amor. E o legalista, que é a antítese do amor, ou seja, é o contrário do amor. Essas são as características do amor que não adora a Deus. É o amor faccionado, é o congelamento do amor, o desvio do verdadeiro amor. É uma farsa, uma enganação, uma perversão do amor. As coisas são mudadas. A antítese do amor, ou seja, o contrário do amor. O amor que adora a Deus aqui, no sub ponto 2, do ponto 1. O amor é superior a todos os dons. Vamos a primeira, aos coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o síndrome que tinha. Olha aqui no capítulo 13, da primeira carta aos coríntios. E ainda que eu tivesse o dono de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, E ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofridor, benigo, o amor não é invejoso, o amor não trata com leveiandade. E aí prossegue o apóstolo Paulo, enumerando as qualidades do amor. O amor que adora a Deus. É este amor. É o amor verdadeiro, o amor verossímil. A ausência do amor distancia a igreja da verdadeira adoração. A igreja estava cheia de rachaduros, cisões. Em 1 Coríntios 1, versículo 12, buscavam os donos em detrimento dos frutos do Espírito. Eles estavam fazendo algo desconexo. Os crentes de Corinto buscavam os donos, mas não se firmavam nos frutos do Espírito. Porque os frutos do Espírito é paz, amor, bondade, longanimidade, amor, veja bem. É por isso que Paulo coloca aí que se tivesse o dom de profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tivesse amor, nada seria. E essa ausência do amor distancia a igreja da verdadeira adoração. Sem amor não se adora a Deus. Sem amor não se pode fazer uma verdadeira adoração. Vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Vamos ao capítulo 1, versículo 12. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Quer dizer, há aí um interesse pessoal. O massageio do ego, a ausência do amor, porque o amor implica em entendimento dos seus semelhantes e, se possível, o sacrifício. Renúncia. Não é o meu ego que deve ditar regras, mas eu devo estar submisso à lei do amor, porque eu serei o serviçal daquele que está à minha volta. Eu vivo e sou em função de algo para o bem-estar daquele que me ladeia. Quando há a ausência de amor, a igreja está distante da verdadeira adoração. É o que o nosso comentarista quer nos remeter. Declarações sobre a ausência do amor. O vocábulo amor, em 1 Coríntios, capítulo 13, que é esse que eu já li, aí, que é chamado o capítulo do amor, que Paulo começa enfatizando o amor como o dom supremo, como o dom que está acima de todas as coisas, é a tradução da palavra grega agapi. Ele flui de Deus, ele é oriundo de Deus, é o verdadeiro amor. Então, conforme eu vos categorizei na introdução desta lição, o amor eros, o amor paixão, se contrapõe ao amor agapi, porque o amor eros, o amor paixão, é o desejo sexual, é o desejo do sexo, é a atração sexual, simplesmente, que é o choque neuro-hormonal disparado por uma série de reações bioquímicas. Agora, aquilo que fui diretamente de Deus, que é o agapi, é um sentimento sublime que está acima de todas as coisas. Nós vamos ver aqui, sem amor eu ofendo os outros, sem amor eu nada sou, sem amor eu não ganho nada. Então, vamos, quando os dons são exercitados com amor, edifica a igreja, ao contrário, magoa as pessoas. O amor exercitado e os dons exercitados nos moldes do amor, edifica a igreja. Mas, quando esses dons não estão nos moldes do amor, então, vai magoar, vai distanciar as pessoas. Sem amor eu nada sou. Veja 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Paulo havia ensinado que o amor edifica em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Então, esse 13 e 2 nós já lemos, vamos, como Paulo ensinava que o amor, ele fica, é, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. 8. E o versículo... Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Está vendo? O amor, ele sobrepuxa a todas as coisas. Aqui, é estabelecido um paralelo entre o amor e a ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. As coisas, os dons, devem ser exercitados nos moldes do amor. Sem amor, eu nada sou. E nada sou, no capítulo 13, Paulo Brada, que se falasse e conhecesse todas as ciências, Se fizesse tudo e não tivesse amor, nada seria. Sem amor, eu não ganho nada. É bom nós darmos uma consultada aqui, nesse capítulo, novamente, capítulo 13, de Coríntios, capítulo 13, o versículo 2, quando diz que o amor, sem amor, eu nada sou, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Está aí. E no versículo 13, aqui, que é sem amor, eu não ganho nada. versículo 3, do capítulo 13. Vamos lá. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Veja bem, Paulo é fulminante nesse capítulo, e enfatiza o amor, colocando-o acima de todas as coisas. Evidências do amor que adora a Deus. Veja João 3, 16. Esse aqui é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos um amor convincente, nós temos um amor indescritível, nós temos um amor incomparável, nós temos um amor que dá vida. Então, o amor nos remete ao entendimento do sacrifício e de atos palpáveis, não consiste de discurso, é o que o comentarista quer dizer, que o amor verdadeiro tem as suas evidências que culminam na concretude de atitudes reais. Exemplos práticos do amor que adora. O amor de Jesus pela mulher pecadora e Davi e seu amor prático por Mephibosete. Vamos então exemplos práticos. Veja a parábola do bom samaritano. Todos conhecem essa parábola, está em Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37. Para não tomar muito tempo, mas vamos apenas realçar aqui a parábola do bom samaritano. sabemos que passam por ali religiosos, passam por ali pessoas que se esperavam bons procedimentos dela com relação ao fato e nenhuma correspondeu. O personagem que se destacou foi justamente aquele que não se tinha esperança dele fazer nada. Não se esperava dele nada. E foi justamente o samaritano o personagem indesejável que praticou o ato do verdadeiro amor. Então, isso aí mostra o amor prático. O amor que adora. Ele não está vestido de uma camisa de religiosidade. Ele não está com a folhagem atrativa, com a indumentária polarizante. Não. O amor que adora tem atitudes práticas, atitudes do cotidiano que correspondem e deixam as suas marcas. O amor de Jesus pela mulher pecadora. também aqui nós temos um amor prático. Quando todos queriam sacrificá-la, aí em João 8, de 1 a 11, Jesus a liberta. Jesus lhe dá uma carta de alforria. Jesus perdoa-lhe perdoa-lhe os pecados. Jesus age com um amor prático. Ela poderia ser fulminantemente aniquilada, apedrejada no ato de adultério. Porém, Jesus foi complacente, perdoou os seus pecados, enquanto que os seus críticos estavam a esperar uma atitude de Jesus conforme a lei, uma atitude legalista, mas Jesus foi complacente. Davi e o seu amor prático por Mephio Boazete. Nós estamos vendo aqui praticidades do verdadeiro amor, do amor que adora a Deus. Mephio Boazete era filho de Jônatas, um moço que tinha deficiência física e foi trazido por Davi porque estava esquecido em Lordebar. Ele trouxe e colocou a sua mesa, a mesa do rei. Isso aí é uma atitude prática, trazer praticamente um mendigo, um deficiente físico, alguém que está distante, marginalizado e colocar em primeira mão. Oportunizar o indivíduo, isso é prática, isso é praticidade do amor. E aqui nesse terceiro ponto nós vimos os exemplos práticos do amor que adora, o amor de Jesus pela mulher pecadora e o amor de Davi por Mephibozete. Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele agia como se fosse Deus. Deus é assim, ele é amor. Deus, ele oportuniza os marginalizados. Deus, ele é complacente, longânimo e a palavra amor é realçada aqui nessa lição pelo apóstolo Paulo e aqui nós temos os seus exemplos práticos. Meu querido irmão internauta, amigo dos cabos cibernéticos, ou seja, aqueles que estão navegando através da oportunidade dos cabos cibernéticos da odianidade. As marcas do verdadeiro amor são conhecidas em qualquer lugar. Na China, no Japão, lá no Oriente, na África, nos Estados Unidos da América, no Brasil. Aonde quer que praticarmos o verdadeiro amor, qualquer um vai olhar assim e dizer, opa, aí é o amor agape, aí é o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro não consiste de discursos polidos, não consiste de discursos requintados de exegésia homilética hermenêutica, mas consiste de praticidade, de concretude. É o que a lição quer nos trazer. E a verdadeira adoração, ela culmina com o amor verossímil. Que Deus nos abençoe. vamos refletir. Aqui o amor é superior a todos os donos extraordinários, 1 Coríntios capítulo 13, é chamado o capítulo do amor. Do que a igreja de Coríntios estava cheia por causa dos donos? De rachaduras, cisões, divisões, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. O que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1? que o amor edifica. Nós lemos o texto. Qual é o maior e incomparável amor? É o amor de Deus. João 3,16 que é o textual da Bíblia. Como Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe.